Estamos aqui de volta com o nosso Braga, só com os jogadores PT e vou então anunciar aqui as contratações para vocês. Vamos aqui às mais recentes e eu acabei aqui por gastar mais um pouco de dinheiro, não estava previsto. João Monteiro vai se juntar ao clube, mas não, ele já se juntou ao clube e vai para as camadas mais baixas, mas não vai para a equipa principal, é isso que eu estava a tentar dizer, mas eu às vezes dou um pequeno lag no cérebro. João Rezende, 2,7, pessoal eu já sei que ele fica uma máquina no futuro, estava para contratá-lo já há um tempo atrás, decidi que não, voltei atrás, comprei-o, 2,7. E também o Eder, a melhor contratação talvez de toda a época de transferências, o Eder, o homem da luva branca, aí está o Grand Eder, saídas, está para sair o Bernas, quer dizer, eu já nem sei se ele já saiu, de 7, não, não saiu, jogadores que saíram foi aqui do Centro de Desenvolvimento, vamos aqui ao Sub-23 e eu já comecei aqui a trabalhar no Promenora, de mandar todos os jogadores não portugueses embora. Eu não estava para fazer isso, sabem, e até temos aqui outro caso do Tiago Ribeiro que eu esqueci que tinha contratado, está aqui com quem? Ok, o Amarante, o Amarante, o Grande Amarante, melhor clube do Norte, então o Amarante que era o Tiago Ribeiro, mas eu acho que não veio, pá, sempre está complicado, não é? Mas este aqui talvez eu ainda vá promover. Mas então, eu disse que não ia fazer, mas acabei por fazer a mesma, que é deixar tudo português de Portugal. O Sub-23 então já está tudo, aqui também o Sub-19, apenas o Braga B é que não consegui, não é? O Cris não consigo vender, nem dispensar, o Eric está por empréstimo, Victoria e pronto, o resto está tudo por empréstimo, é a única razão para eu não conseguir mandar embora. Ora, então, eu fiz os possíveis para deixar o mais português possivel dos possíveis, sabem, mas não dá. Na equipa principal dá, porque já viram ali que eu já promovi, ou melhor, despromovi o Sportar para o Sub-23, não foi? Não, está aqui na equipa B, não é? Equipa B, não é? Então aqui, vamos aqui a plantel e temos aqui a equipa principal só jogador português de Portugal, não é? Porquê? Porquê que eu tirei o Sportar? Eu disse que ia jogar com ele e tal, mas não, eu quero jogar com a equipa mesmo 100% portuguesa de Portugal. Sportar não é português, então sai fora e pontos, não é? Como nós temos aqui o Éder, não é? Temos a Lenda, temos o Éder, o Leandro Cardoso, o João Rezende, o Eduardo Ribeiro, o Eduardo Ribeiro, não é? O Leandro Cardoso aqui talvez o Vadas promover, vou tirar, vou mandar para a equipa B, e ficamos ali com o João Rezende ou o Eduardo Ribeiro, vou ali a dar a pensar em qual dos dois, não é? Mas para já, pessoal, vai ser com esta equipa que vamos jogar, Nelson Monte, Carmo, e o Nelson Monte era mais para defesa direito, suplente e tal, mas ela é muito bom jogador e também é bom a defesa sempre, então, vamos ver como as coisas... Olha, o Bruno Alves está descontente, competição interna, olha-me este gajo. É pá, se tu já és velho, estás descontente, não é? Estás a pensar na reforma, então vais para o banco mesmo, não quero jogar na equipa principal, é melhor não. Estive muito próximo de contratar o José Sá por 6, mas o salário que eu estava a pedir é uma coisa que o Braga não consegue chegar lá, ok? Mas, pá, eu acho que não vamos precisar, para uma época de manutenção, sabem? Para tentar ficar acima do meio da tabela, mas eu acho que vamos conseguir ficar confortáveis, não é? E a nossa equipa não é muito má, mas pronto, vamos ver como é que nos vamos sair. Já sabem, próxima época, Fábio Vieira, talvez o Nuno Tavares, não é? Nuno Mendes, acho pouco provável acontecer, não é? Porque o Nuno Mendes é uma besta, não é? Joga muito, provavelmente vai para o Bayern, como foi lá no save com a Atalanta ou com o Rio Aves, já nem sei. Nuno Mendes lá, no caso, foi para o Bayern, então aqui, Nuno Mendes já é uma peça que não faz parte do puzzle, não é? Mas pronto, pessoal, vamos aqui fazer a nossa equipa para hoje, que vamos já ter aqui jogo contra o Gil Vicente. Éder, vai ser titular o Éder, que tem golo, não é? Tem golo. 7 jogos, coloca o motivo de Moscovo na época passada, 4 golos e uma assistência. Uma assistência não, um prédio melhor em campo, perdão. Pá, máquina, não é? Máquina. Ele pelo menos vem para o Braga com mais golos que o Sefrovic veio quando foi para o Benfica, pelo menos. Miguel Veloso, Romário Baró, André Castro, Marcos Paulo, Horta, Esgaio, Monte, Carmo e Nuno Sequeira. Ainda estou aqui um pouco indeciso entre o Monte e o Bruno Alves, mas o Bruno Alves está descontente, então vamos aqui com o Nelson no Monte, não é? Talvez não, eu vou ser teimoso, já sabem que eu sou teimoso, não é? Vamos aqui escolher funções, o Veloso vem para aqui, que assim joga ali a se defender, não é? Box to box, os dois. Talvez eu vá alterar depois, mais para a frente, mas para já vamos jogar assim. O Éder, jogador-alvo apoiar, pode ser? É, vou seguir aqui as recomendações, não é? Vamos aqui tratar do banco, onde temos Nelson no Monte e Rolando. Ah, também esqueci de me falar, não é? Mas o André Almeida também veio por empréstimo do Manchester United, eu acho que esqueci de mencionar. Depois, para aqui temos o Monte então, e para aqui temos o Rolando e o Monte. E para aqui para baixo temos o Mora, ideal. Madeiros vai, o Churla vai embora por empréstimo, o Berna também, Rodrigo Gomes tem que vir. E vai tirar aqui quem? Temos o João Rezende e o Eduardo Ribeiro, vou tirar o Eduardo Ribeiro. Ou melhor, vou tirar o... não, vou tirar o Ribeiro sim. Pelo Gomes, porque precisamos para ali os jogadores. Temos o Madeiros, Gomes e o Mora. Uma hora mais para aqui, mas também dá para ali, não é? E acho que também se enrasca aqui. E de resto, pessoal, chega de conversas, não é? Vamos com esta equipa defrontar o Gil Vicente. Pessoal, primeira partida com esta equipa. Eu espero bem que isto resulte, não é? O Éder vai ficar com o número 9. Não sei, qual é que ele queria? 17, 17 é do Ralfonte, que está lesionado. 6 meses, 3 ou 6 meses, já nem sei. A Rezende fica 11. 20, André Almeida. 10 para Marcos Paulo, faz sentido. Uais. Número 10 para Marcos Paulo. É, pode ser, pode ser. Envie a numeração e vamos até aqui avançar, pessoal. Primeiro encontro para a Liga Noche. Com o Braga 100% Tuga, 100% Nacional. Vamos embora. Peloso. Com a bola para Romário Baró e faz o golo. Mas vai ser anulado ou é autogolo? Não pressionada. É, eu acho que vai ser ali anulado, não é? Vamos ver então qual é que é a opinião do árbitro. E vai ser golo anulado a Romário Baró. Bruno Alves, descontente. Tem que animar, tem que animar. Ele marca ali um gol de cabeça com o homem. Fica outro. Horta. Não conseguiu passar por talocha. Conseguiu recuperar. Asgaio à procura de Éder. O Éder deitou-se no chão. Mas Marcos Paulo, aí está. É o primeiro golo. O Éder é cair ao chão. Estou preocupado. A estrela do clube. O Éder, o que é que se passa, pá? Vamos ter que tirar o homem, não é? O Éder. Mas pronto. É, dá para continuar. Mas pá, vamos tirar. Mais vale tirar já para Alessandro piorar. Porque eu quero jogar com o homem titular, não é? Melhor jogador de equipa. Com a bola lá para a frente para Sequeira. Veloso. Muito bem. Sequeira à procura de Resende. Vamos ver se consegue. Baró. Tenta agora ali para Veloso. Devolve. Troca a bola ali para Castro. Faz o remate. Excelente defesa de Denis. Diego Sá. Agora em campo, já Nelson Monte, Josué e Rodrigo Gomes. Entraram para a Jareca aqui para marcar o segundo golo. Aí está Gomes. Grande promessa do clube. Sofre falta. O Artesco não é nada. Esgaio. Devolve para Gomes. Tenta fazer o passo lá para cima para Resende. Mas Ferreira a afastar a bola com um excelente corte. Recupera Carmo. Aí está com o passo para Veloso. A procura lá abaixo de Esgaio. Vamos embora. Bora. Baró. Esgaio. Vai tentar ali para Gomes. Não. Baró. Ali a perder a bola. Consegue recuperar. Marcos Paulo, o autor do golo. Para já. Para Gomes. E conseguiu fazer o golo. Miguel Veloso. Aí está. Excelente passo para Rodrigo Gomes. Este é o Rodrigo Gomes. Para 17 anos. Máquina. Primeiro golo na Liga Noz. Consegueira. Tens lá na frente. Vamos. Paulo. Marcos Paulo. Vai procurar ali o passo. Não. Tentou o remate. Saiu muito longe da beleza. Que isso. Chegamos então aqui ao final do encontro. Primeiro jogo na Liga Noz. Vitória. Gomes. Gomes de Marcos Paulo. E Rodrigo Gomes. Melhor jogador de partida. Olhem para aqui. Miguel Veloso. Não tem como. Joga muito. Miguel Veloso. Estou muito contente com o resultado. E com a vossa exibição. Mas nos vossos. Vai. Queres mostrar que estás contente. Mas também não é. É melhor. Não foi o melhor jogo do mundo. O Gil Vicente também. Quase não atacou. Quase não atacou. Não é. Mas pronto. Vamos aqui então avançar. a conferência cautelosa. De Ricardo Sousa. Éder lesionado. Cinco dias. Graças. Graças a Deus. Não é. Que é só cinco dias. O André Horta ainda falta seis semanas. E Ferreira nove dias. Retorno impressionante de Miguel Veloso ao futebol português. Ele que saiu do futebol português em 2010. Do Sporting. Não é. Do Sporting. Isto aqui ainda foi uma venda e tanto para o Sporting. Não é nove. É bastante. É bastante. Não é. Foi para o Gênua. E depois aqui para o Kiev. Fez um bom jogos. E depois foi de graça para o Gênua. Verona. Deu lá uns toques de bola também. Três golos inclusive. A igualar aqui a sua época no Sporting. Mas. Pá. Vamos então. Avançar. Não é. Temos de nos habituar aqui a estas estrelas nacionais. Não é. Começou a Liga Nóis. O Porto venceu. Vai ter também um Sporting Beifica. Ou Beifica Sporting também nesta jornada. Vamos alugiar aqui o Rodrigo Gomes. O melhor jogador nos treinos. Não é. E o Berna. O Berna vai sair então. Nem vou criticar. Não é. Nem vale a pena. Tiago Ribeiro já foi para o Villarreal. E recebemos aqui uma proposta. Pelo Ricardo Esgaio. Que eu acho aqui uma peça fundamental. Para a nossa equipa. Mas a verdade é que eu nem procurei jogadores aqui. Com muita atenção. Não é. Para esta posição. Então vamos ver aqui com mais. Cuidado. Não é. Vamos ver aqui por ordem de valor. Temos o Cédric. André Almeida. O Figueiras era bom. Mas. Já não está cá. Foi para o Famalicão. É o que parece. Temos o irmão. Pensou que é irmão do Ricardo Esgaio. Que é o Tiago Esgaio. Fernando Fonseca do Passos. Temos o Carraça. Temos o João. Mas eu queria uma promessa. Não é. Queria uma dita promessa. O Alex Pinto eu não consegui trazer. João Ferreira. Temos o André Geraldo. Está no Tel Aviv. Não sei. Para vocês que conhecem. Não é. Os jogadores aí. Promessas. Não é. Digam aí nos comentários. Portugueses. Claro. Não é. O Felipe Cruz. Era um bom jogador para contratar. Talvez próxima temporada. Felipe Cruz. Pinheiro. Não é. Por aí. São bons jogadores. São jogadores que eu já conheço. Inclusive. Éder está apto. E João Nuvais. Recomenda ali. Só 45 minutos para o jogador. Vai ser jogo com o Moreirense. Não vai ser fácil. Vai ser fora ainda por cima. O Eder não vai jogar. Vai para o banco. E vai jogar o Ribeiro desta vez. O Rezende vai no banco. Vamos colocar aqui o jogador. Ele é bem para aqui. Já é. Temos Horta. Eu até vou comparar aqui com o Rezende. É o que eu estou aqui a apostar mais na idade. É Rezende. O Rezende eu sei que ele fica uma máquina no futuro. Mas o Eduardo Ribeiro eu não me lembro. Não me lembro. Certo. Eu acho que eu estive lá no servo com o Balenenses. É 17 anos. Este tem 19. Mas mesmo assim eu vou apostar no Rezende. Porque eu... Pá. Sou teimoso. Não é? Sou teimoso. Eu já troco isso. Miguel Veloso. Baró Castro. Continua. Continua tal e qual. Bruno Alves. Também. Eu acho que só vou tirar aqui o Esgaio. Pelo Nelson Monte. Mais. Nada. A ponta de lança ataque pode ser. E do resto continua tudo igual. Pessoal vamos então com esta equipa. Aqui no banco. Rodrigo Gomes continua rolando. Ok. Este aqui. Eu chamei mas nem faz sentido estar aqui então. Vou mandar para a equipa B. João Nuvais. Vai tirar aqui o André Almeida. Não. Pelo menos ainda não. Zé Carlos. Temos para ali o Esgaio então. Não. E Miguel Falé. Também não vamos precisar. Porque temos ali o Ribeiro. Não é? Muito bem. Pessoal vamos então com esta equipa. Espero que dê certo. Não é? Mais um jogo para a Liga Nosso. Só com Tugas. Vamos a isso pessoal. Mais um desafio aqui. Para o Braga. Que não vai ser nada fácil. Porque um passe nato. É muito bom o jogador. No FM e também na Vida Real. Então vai ser um obstáculo. Para a equipa do Braga. Veloso. O passe para Marcos Paulo. Mas a sair por cima. Livre. Para Veloso. Pode fazer ali o golo. Não. É o cruzamento. Varou. A mandar ali a bola para Carmo. O que é que vai sair daqui? Carmo. Horta. A mandar ali rentinho. Ao poste. Continua Veloso. Não conseguiu lá chegar. A bola. O passe de Paulo. Foi muito fraco. Lucas Silva. Vai direção ao Barista. Pode fazer o golo. Tiago Sá. Com uma excelente defesa. Vamos lançar aqui um positivo. Não é? Muito atacante. É um bocado arriscado. Se bem que podemos continuar. Aí está. Abdu. Não conseguiu. O Benfica está a perder com o Balanenses. O Passos Ferreira está a vencer o Guimarães. Com Douglas tem que marcar o golo. Ele é português. Não. Eu acho que ele é brasileiro. Não é? Eu acho. Vamos então aqui avançar para a substituição. O Rezende vai sair. E vamos. O Éder não veio. Não é? Vai ter que ser o Eduardo. Eduardo Ribeiro. De resto. Talvez aqui o Bruno Alves. Vou lançar ali. Nelson Monte. Inclusive. Nelson Monte. Por Alves. E Alves. Por Esgaio. Está feito. Veloso no livre. Novamente. Está lá acima. Carmo. Com o cabeceamento. Mais uma assistência para Veloso. E o primeiro golo do David Carmo. Na Liga Nosa. Esta temporada. Veloso. Lá para cima. A Abdu afasta. Está a jogar agora aqui. André Almeida. Entrou para substituir Baró. Que já estava com um pouco de pulmão. Para o jogo. Aí está a Horta. Almeida. Pão Veloso. A procurar ali do passo para Sequeira. Será que vai conseguir devolver lá para baixo? Aí está Sequeira. Rodrigo. Para Castro. Teitou ali um remato a longa distância. Mas a sair ao lado. Mais uma vitória. Para a equipa do Braga. Um jogo muito fraco. Pela. Da nossa equipa. Não é? Mas. Aqui. Uma exibição fraca. Nem foi tanto. Não chegou a esse ponto. Foi mais aqui os pontos de lança. Não é? A Reza ainda teve apagado. E a Ribeiro também. Não fez mais do que ele. Ricardo Horta também teve muito mal. Marcos Paulo. Então isso também pode ter influência ali. Nos pontos de lança. Não é? André Almeida. Pá entrou. Mas. Também não me impressionou. Acho que vou apostar mais vezes lá no Jusué. Em vez do André Almeida. Não é? Se bem que temos que dar tempo de jogo. Se não mexer a Sornati. A gente vem cá e leva-o de volta. Não é? Vamos então alugiar aqui a equipa. Pela vitória. E estamos aqui na terceira posição. Já muito bem posicionados. Não é? Ainda por um início. David Carmo brilha na vitória do Braga. Um golo. Primeiro golo na Liga Nosa este ano. Terceiro teste para o Braga. E desta vez vai ser frente ao Famalicão. Uma equipa que também não é nada fácil. João Rezende não vai jogar hoje. Vai ser o Ribeiro. Teve muito bem nos treinos. Ou melhor o Edra. O Edra já está a posto. Edra. Salta para aí para a equipa principal. Vamos deixar aqui o Gomes. O Rezende não vai hoje. O Nuvais vai para o banco. Vamos chamar aqui por André Almeida. E vai Baró. De resto. Continua todo igual. Não vou fazer nenhuma troca. Nenhuma alteração. Bruno Alves aqui. Talvez. Eu deixe o. Não. Foi o Malicão. Talvez não. Melhor o Rolando. Bruno Rodrigues. Como é que está? Nós precisamos de melhorar a defesa. Que isto aqui. Rolando e Bruno Rodrigues não aguentam. São o mesmo Carmo e o Bruno Alves. Talvez o Ferro. Mas ele está no Valência. Então próxima época só. De resto não vou fazer nenhuma alteração. Só lançar aqui o Edra. O famoso. Homem da Luva Branca. Ok. Está de volta na sua posição. Jogador. Alvo. Apoiar. Talvez. Se eu jogar aqui com dois pontos de lança. O Edra. A dar apoio ali ao Rezenda. Ou ao Eduardo. Talvez ele resulte. Não o Edra. Não sei. Não sei. Talvez ele resulte sozinho. Vamos ver. O tempo dirá. Figueiras. Ali para Carmo. Figueiras que está de volta à sua antiga casa. Jordão. Com o Garte. O Garte. Curioso. Contrateu o Pórrio Avo. E depois o Famalicão na vida real foi lá. E foi buscar o Garte. Bom jogador o Garte. Até está ali agora a Figueiras. Para Mateus. E vai chegar ao golo. Mateus Alessandro. Assistência de Diogo Figueiras. Queiroz. Eles têm melhor defesa que nós. O Famalicão. Guarda-redes. Inclusive eu acho o Vanã. Um grande guarda-redes. Aí está valoso. Eu nem sei porque é que na vida real. Foram buscar o Zoblin. Quem tem o Vanã não precisa de Zoblin. Horta. Corre o remate. Aí está Vanã. Grande defesa de Vanã. Ponto a pé de canto. Quer dizer. Eu nem vi os jogos de Famalicão na época passada. Então nem sei se ele era titular lá na equipa. Talvez o treinador não apostou nele. Talvez. Não sei. Não faço ideia. Livre para o Famalicão. Figueiras. Já tem uma assistência. Pode fazer outra. E vai ser o golo ali. Não consegue a bola atravessar a defesa do Braga. Gil Dias. Mais um português. Talvez. Próxima época. Quem não sabe. Novais. De volta aos relevados. E Edu. Aí está. Eduardo Ribeiro. Assistência de João Novais. O golo do empate aos 70 minutos. Grande golo. Pessoal. Conseguimos pelo menos o empate. Não é? Foi um jogo equilibrado. De ambas as equipas. Uma coisa que eu notei é que. Mesmo o Isgaio entrando. Ele. A equipa jogou melhor. O Braga jogou melhor. Então eu tenho que jogar mesmo com o Monta central. E o Isgaio lá acima. Não é? Tenho que começar a fazer isso. Os extremos. Estão muito mal comigo. O Horta. E o Marcos Paulo. Estão maus. Marcos Paulo marcou golo. Já não quer saber de mais nada. Agora só joga. Na próxima época. Não é? Não. Brincadeira. Eu ainda tenho ali de trocar. A formação. Lá só o João Novais. Lá na frente. Nos últimos. 10. 15 minutos. Por aí. Mas. Não ajudou. Fizemos mais alguns remates. Pouca coisa. Não é? Balneário. Não fomos suficientemente bons hoje. Foi o tipo de jogo. Que devíamos estar a ganhar. Éder. Também não conseguiu fazer golo. Foi o Eduardo Ribeiro. Famalicão sobe ao topo da Liga Nosa. Então Famalicão. Este ano está de pé quente. Outra vez. Não é? Ao contrário. Da vida real. Gilia já vai com 4 golos. Olha o maluco. Se jogar assim próxima época. Vou tentar chamá-lo. Realiza-se. Hoje o sorteio da Liga Europa. Fase de grupos. O Braga não está aqui na primeira. Está no segundo não. Terceiro. Pô. Onde é que está o Braga? Não está no primeiro ou está? No primeiro está o Beifica. Ah está no primeiro. Está. É que sossegue. Vamos então surter aqui. Os primeiros. Está o Beifica. Está o Sporting. E está o Braga. Muito bem. Vamos ver então. O Braga está aqui no grupo. Vamos ver então. Braga. Red Star. O Sporting vai apanhar ali o A para o L. E nós agora podemos apanhar aqui o Ghent. Astana. Paoca. Wolfsburgo. E Slavia de Praga. Da República Checa. Vai ser o Astana. Meu Deus. Que viagem que vai ser. Não é? Somos nós. Nós vamos ao Cazaquistão. Não é? Cazaquistão. E estes vão ao Chipre. Não é? Não está fácil aqui para as equipas portuguesas. Estes aqui vão à Bélgica. Arsenal para a Oc e Napoli e Wolfsburgo. Ok. Vamos ver então agora aqui a próxima equipa. Sporting Legia de Versóvia. Uma equipa onde já passou, além de 10 golos. AC Milan. Não. Ao FM. AC Milan. Mas pronto. Pode vir. Pode vir. Tudo bem. O Ficamold. Ok. Agora vamos aqui avançar para a última equipa. O Reuava ali a apanhar é Roma. Mitilanda também está aqui. Adoro aquela equipa. Sensacional. O Nice também. Boa equipa. E agora ali o Sivaspor da Turquia para o Sporting. E nós vai ser. Temos aqui o Zória. Wolfsberger. Eu não sei falar isto. O Monoma. O Monoya. Não interessa. O Royal Antwerpia e o Ruj. Não é? Vai ser o Royal Antwerpia. Opa. Não está lá o Xadas. Alguma coisa assim. Não é? Eu acho que conseguimos passar este grupo. Na primeira posição pessoal. Eu acho que é loucura. Mas. O AC Milan. Eu acho que é. Pá. Fraquito. Uma equipa fraguita. Sinceramente. Mas. Eu acho que conseguimos. Pessoal. Eu acho que conseguimos. Vamos ver aqui os grupos novamente. Para ter uma certeza. Braga. Assem Milan. Astana. E Royal Antwerpia. Alguma coisa assim. Não é? Eu acho que passamos. Tranquilo. Não está aqui nenhum português. Eu acho que está meu. Está. Está. Aurelio Buta. Está lá ainda. Não é? É o Aurelio Buta só. O Xadas. Acho que está no Royal Excel. Não é? É outra equipa. Depois do sorteio de Europa. Vamos então aqui avançar. Para o encontro. Liga nós. Que vai ser frente ao Tondela. Escolha rápida. E vamos então aqui. Marcos Paulo. Pá. Finalização de 12. Finta de 15. Pode resultar lá. Não é? Não vou dizer que não. Pode resultar. Vamos lançar aqui os Gaio. Monta. Eu puse na escolha rápida. Isto aqui. Já me leu os pensamentos. Para esta formação. Não é? Veloso Baró. Pode ser. Sequeira Carmo Alves. Aí é que está o problema. Não é? Mas pronto. Vamos ver aqui. Vai o Monte. Esgaio. E Rodrigo Gomes. Eu acho que é arriscado. Mas podemos tentar. Não é? A titular no uso inicial. Pode resultar. Não é? Vamos ver. Sequeira Carmo. Montesgaio. Tiago Sá. Está feito. Ficas a defender mesmo. Muito bem. Box de box. Dois a atacar. Aqui atrás também os Gaio a atacar. Monte. Pelo Bruno Alves. E Carmo. Está feito. Pessoal. Vamos ver se. Dois pontas de lança aqui ajuda melhor. Não é? O I Squadra pode funcionar muito bem assim. Agora a ponta de lança. Não é? Para já vai ser o Marcos Paulo. Mais para frente talvez o Eduardo. Ou até o Rezende. Não é? Tanto um como o outro pode funcionar. Vamos mostrar aqui o Almeida. Por Novaes. José Tinkir. Zé Carlos. Vai o Falé. Não. Que vai jogar no Sub-23. É. Mas está feito pessoal. Vamos com esta equipa. Sem mais demoras. Avançar aqui para o encontro. Frente o Tondela. Vamos ver como é que esta tática. vai funcionar ali com o Éder. E o Marcos Paulo. Lá na frente. Eu acho que vai funcionar. Muito bem. Não quero fazer promessas. Mas a minha expectativa é que vai resultar em gols. Já tivemos que fazer uma alteração. Rodrigo Gomes saiu com um pequeno toque. Esgaio. Está lá na frente agora. Para ocupar a sua posição. Veloso. Para Monte. Estava até para lançar um monte lá acima. Não é? Mas talvez eu acho que apostei bem. Olha o Éder. Aí está. Marcos Paulo no remate. Não saiu muito bem. E depois Éder na recarga. A fazer o golo. Grande golo de Éder. João Pedro. Também era uma opção aqui para a nossa equipa. Mas deixei-o ficar no Tondela. Já uma. Ali com o passe. Para Kacev. Deita o passe para Mário. Não consegue morrer-lhe. Chega lá Veloso. Afasta para longe. Para as bancadas. Ricardo Horta está cansado. Parece ter se lesionado. Também. Dos gêmeos. Moura. Lançar o Moura ali. Não sei. O que é que eu vou fazer? Está a funcionar muito bem o Marcos Paulo aqui? Está. O que é que eu vou fazer? Marcos Paulo vem para aqui. Extremo invertido. Até que cara. Ok. E vamos aqui lançar o João Rezende. Não vai ser o Eduardo. Vai ser o João Rezende. No mesmo papel. Marcos Paulo agora. Outro. É o Horta. Agora o Marcos Paulo. Vamos desta vez então lançar aqui o Moura. Não tenho outra alternativa. Moura pode ficar aqui a atacar. Não precisa apoiar. Vai ficar a atacar mesmo. Veloso no pontapé de canto. Esgaio no cabeceamento. E é o golo. Aí está. Miguel Veloso continua com as suas incríveis assistências. E esgaio com o segundo golo na partida para o Braga. Livre. Para Miguel Veloso. Pode sair golo. Mas Trigueira. Ali muito capaz. E conseguiu fazer ali uma excelente defesa. Olá B. Para o golo. Enzo Martínez. Não estou a gostar. Livre para Veloso. Pode acabar com as esperanças do Tondela. Vamos embora Veloso. Marca o golo. Ensina como é que se faz. Não conseguiu. Moura. Tenta a sua sorte e faz o golo. Francisco Moura. E mais uma assistência para Miguel Veloso. Não tem como eu disse. Miguel Veloso é incrível. Ainda bem que o contratei. Ainda bem que o contratei. Não fiz esquisito. Com as idades. Ainda bem que apostei nele. Porque o homem joga muito. Joga muito o homem. 3 a 1 no Tondela. Excelente resultado. Excelente exibição de Éder. Inclusive aí. Para elogiar o Éder. Que marcou um golo. O Braga então sobe. Para a primeira posição. O Famalicão ainda não jogou também. E o Porto está com dois jogos em atraso. Porto e Sporting. Marcos Paulo lesionado. Apenas por 4 dias. Rodrigo Gomes. 3 dias. E Horta. 3 dias. Homem do encontro foi o Veloso. O homem. Ele é simplesmente incrível. Opa. Miguel Veloso. Não tem como. Ainda vais ser chamado para a seleção Veloso. Não acredita. João Moutinho vai se lesionar. Ruba Neves. Vai estar cansado. Vai apostar em time Fernando Santos. 4 presenças. 4 golos. 4 golos. Mentira. 4 presenças. 4 assistências. Está a jogar bem. Está a jogar muito bem pessoal. Famalicão. Garante o empréstimo de Gonçalo Ramos. Não conseguimos trazer o jogador aqui para a nossa equipa. Pá. Não sei porquê. O homem simplesmente não queria vir. Talvez seja porque eu fiz várias propostas de transferência. E ele. Como é rival. O Braga. É rival do Benfica. Ele não se quis juntar ao Braga. Não é? Então foi para o Famalicão. Pedro Nuno. Mas não significa que na próxima época não vá atentar novamente. Pedro Nuno pede para sair. O homem que eu tentei contratar. Né? Tentei contratar. O homem não quis. E agora está a pedir transferência. Né? É incrível. Olha Pedro Nuno. Tu. Tu és uma lenda do futebol. Pedro Nuno. Por favor. Estamos de volta para mais um encontro. Depois de uma paragem para os jogos da seleção. E vamos ter jogo contra o Boa Vista. Já aconteceu aqui mais uma coisa. E foi o Rolando. O Rolando foi vendido ao Paoc. Jogador de 35 anos. Infelizmente vai sair. Né? Um jogador que já passou aí pelo Porto. Belenenses. Inter de Milão. Eu não me lembro dele passar no Inter de Milão. Teve também no Marsella. Mas. Né? Chegou o dia. O dia do Abadono. O Rolando vai para a Grécia. Onde ainda não esteve. Vamos então aqui avançar para o encontro. Vamos jogar na mesma com esta equipa. O Rodrigo Gomes andou aí. Era receber umas ofertas do Nice. Mas como é óbvio. Óbvio. Eu o recusei. E pá. Vamos aqui então avançar. Bruno Alves. Foi convocado para a seleção. E pá. Ele tem que jogar. Não é? Bruno Alves. Vai jogar. Vai descontente. Mas. Mas. Mas vai jogar. Eu acho que pode. Vai jogar aqui. A defender. Para já. No Sequeiras Gaio continua. Gomes. Também. O Horta anda a jogar muito mal. Eu vou deixar ali o Moura. Vai jogar a extremo. A apoiar. Não. Vai ser a atacar. Valoso Ibarão continua. Éder e Marcos Paulo continua. Pronto. Está feito. Equipa feita pessoal. Vamos então aqui avançar. Para o encontro. Lançamento. Ali para a Sequeira. Tem a Éder. Ali é errar o passe. Recupera Nuno Santos. O jogador que está por empréstimo do Benfica. Ao Boa Vista. Pérez. Com o Reizinho. Excelente o passe para Nuno Santos. Pode fazer o golo. E já lá mora. Grande golo. De Nuno Santos. Frente a Tiago Sacco. Que não teve a mínima hipótese. Para fazer ali uma defesa. Quer dizer. Tinha. Mas qualidade. Ele não tem. Com o Moura. É errar novamente. Recupera Nuno Santos. Já vai com um golo nas costas. Procura ali. Cá. Nuno. Para eles. Fazer o golo. Queres ver que. O Boa Vista. Vai ser a minha pedra no sapato. Não é? Lá correu a. Foi uma. Uma porrada. Todo tamanho. Não é? Queres ver que eu vou levar aqui uma cobrada. Vamos pôr em pausa. Fazer aqui umas. Para pensar pelo menos. Não é? Veloso. Com a bola ali para Moura. Sequeira. Devolve. Muito bem. Tenta ali o cruzamento. Consegue. E Marcos Paulo. Ali no remate. Excelente defesa do Guardião do Boa Vista. O que é que vai agora sair daqui? Éder. Veloso. Para Paulo. Paulo fazer o golo. Vem na trave. E a bola não entrou. Como é que é possível? Excelente remate. Bruno Alves. Já foi substituído. Não tem como. O homem. Pá. É bom jogador. Mas está descontente. E está a jogar mal. Então. Mal nos treinos também. Vai ser substituído. Já foi inclusive. Pelo Nelson Monte. Até agora ali Jardim. Recupera Monte. Aí está. Sequeira. Com Moura. Éder. Paulo. Ali Rami a afastar. Eu ainda não percebi até hoje. Como é que o Boa Vista conseguiu o Rami. Mas tudo bem. Canto para Ângelo Gomes. E mais um golo. Aí está. O Bruxo. Rami. Mais um. Nuno Santos. Aí está. Mais um golo. 4-0. Que humilhação. Éder com a bola. A procura ali do passe. Conseguiu. Horta com o bolo. Sawer. A procura ali de fazer o cruzamento. Afasta Romário Baró. Para a Horta. Já tem Edu. Muito bem Edu. O que é que vai fazer? Com o remate. Da longa distância. Mas saiu muito longe. Veloso. Com o Ricardo Horta. Ali à procura do passe. Uma vez que consegue. Oh, tenta o remate. Saiu ao lado. Jogai-o a recuperar a bola. Edu. Com o Veloso. Muita calma. Aí está Esgaio. À procura do passe. Para Edu. Devolve. Esgaio. Está lá abaixo. O Rezende. A rematar. Para as bancadas. Final do encontro. Derrota. Do Braga. Não é? Também com menos um. Mas ali pronto. Acontece. Não é? Boa Vista. 4. Braga. O melhor jogador em campo foi Romário Baró. Romário Baró. Até ia ajudar lá atrás a buscar a bola à defesa. Na época de defesa hoje esteve simplesmente horrível. Horrível. Não é? Mas pá. Pronto. Acontece. Acontece. Sérgio Conceição visto no estádio. Avazer. Romário Baró. Ora bem. Vamos então ver aqui a tática. Hoje não resultou aqui o quê? O quê? Porquê que perdemos hoje? Vamos falar assim. O Moura. Estava a jogar bem lá na frente. Mas eu senti que não estava a fazer o suficiente. O Nuno Sequeira. Estava a fazer um mau jogo. O que é que eu fiz? Moura lá para trás. Ainda fiz pior. O Eder também. Pá. Jogou mais ou menos. Ainda fez uma assistência. Mas jogou. Não é? É o que posso dizer. Mas uma coisa que eu posso dizer é que esta formação. Pá. Para já não é. É ideal. Eu acho que vou voltar a jogar com esta aqui. Eu é que tenho mais confiança. Pá. O Bruno Alves é pena estar descontente. Não é? Se ele não estivesse descontente. Nossa defesa até aguentava. Não é? Mas. Eu não me importava jogar assim. Sinceramente. Hortas, Gaia, Monte e Alves. Eu não me importava sinceramente. Não é pena o Bruno Alves. Andar aziado. Não é? E até convocado para a seleção. Não é? O homem. Mas pronto. Não é? Foi aqui uma falha hoje. Na derrota com o Boa Vista. Não é? Eu vou tentar voltar a jogar com esta aqui. Eu vou dar um tempo a esta. Pelo menos. Se até posso. Depois faz aqui as alterações. É. Mas para já. Eu acho que vamos continuar com esta aqui. Não é? Pá. Mas pronto. Os jogadores jogaram mal. Depois ficamos reduzidos também. Mas. Não foi por culpa disso. Não é? Foi basicamente ali. Culpa. Pá. Toda a gente. Não é? De derrota. Mas pronto. Estamos na terceira posição. Nada mal. O Famalicão continua lá na frente. Com os mesmos pontos que nós. Menos um jogo. E Porto vai na liderança. Muito bem. Pessoal. Vamos até aqui terminar o primeiro episódio. Não. O primeiro episódio não. O primeiro episódio foi aqui. É pré-templada. Hoje é o segundo episódio. Vamos terminar o que é o episódio. Tivemos aqui uma vitória frente ao Gil Vicente. Excelente vitória. Uma vitória aqui também para a Suada. Frente ao Moreirense. Mas conseguimos. Davi de Carmo ali com o golo. Famalicão. Excelente jogo. Excelente jogo. Saiu ali um 1 a 1. Foi um empate em nossa casa. Tondela. 3 a 1. Ali com o Éder. A fazer o golo. Também. De destacar. Não é? E hoje a Éder não marcou. Mas fez uma assistência. Mas não foi suficiente. Eu. Simplesmente tenho um problema com o Boa Vista. Este ano. Não sei o que é que se passa. No FM 20 era o Famalicão. Ou o Sporting. Quando era treinado pelo Ruben Amorim. Não é? Agora este ano. No FM 21. Para já é o Boa Vista. Não sei o que é que se passa comigo contra o Boa Vista. Mas pronto. Também uma boa equipa. Não é? Próximo episódio. Já vai ter jogos da Liga Europa. E está ali a aproximar-se um Sporting a Similen. Este calendário está a ficar muito pesado para o Braga. Não é? Mas para já. No geral. A equipa. A equipa está a se aguentar muito bem. Não é? A equipa está a se aguentar muito bem. Aqui o ataque. Pronto. Não é o melhor dos melhores. Não é? E a defesa também. Deixa a desejar. Não é? Mas para já o Bruno Alves. Enquanto o Tibete descontente. Não temos defesa centro. Para ali. Não é? Temos que jogar lá com o Monte. E aqui com o Gaio. Não é? Para já. Pode ser que no próximo episódio o Bruno Alves já fique menos descontente. Não é? Eu tentei comprar o Ruben Semedo. Claro. O homem já tinha assinado um novo contrato lá com o Olympiacos. Então. Não se quis juntar. Não é? Eu estou bem arrependido de não ter contratado o Fábio Cardoso. Do Santa Clara. Podia ter contratado. Não é? Ainda vou a tempo. Posso contratar agora. E ele chega em Janeiro. O Rolando já foi vendido. Então. Vamos ter que contratar alguém. Na mesma. Não é? Pessoal. Vamos então terminar o episódio. Já sabem. Se gostarem do vídeo deixem um gosto. E também se inscrevam no canal. Caso não sejam inscritos. Mais uma vez. Muito obrigado. Por terem assistido. Fiquem bem. Tchau.